Mensagem de hoje? Mensagem para um dia melhor. A gente tem que tomar as nossas responsabilidades, responsabilidades da nossa vida pra gente. Você sabe que você tem um controle sobre si mesmo. Você tem a liberdade de decidir que atitudes você deve tomar. Não existe ninguém, nenhuma lei, muro, prisão, nem circunstância que possa impedi-lo de exercer controle sobre a sua própria mente. As circunstâncias não podem controlá-lo. Você tem um controle sobre si mesmo. O mundo ao seu redor pode ser bom ou ruim, mas a decisão tá aí na sua mão. Você pode ter nascido em um palácio e acabar por não fazer nada da sua vida. Ou você pode ter crescido em um gueto e tornar-se uma pessoa de grandes realizações. Você pode ser paciente em meio às frustrações. Você pode manter o foco no meio da confusão. Você pode ser disciplinado em meio à libertinagem. Você pode ser positivo em face ao desespero e amoroso em face à amargura. A pessoa que você é por dentro não depende das coisas que acontecem do lado de fora. Para de jogar responsabilidade nas outras coisas e nas outras pessoas. Quem é responsável por você é só, único e exclusivamente você. Uma vida de sucesso é consequência da nossa firmeza de propósitos e nossa habilidade em usar os caprichos das circunstâncias em vez de sermos consumidos por elas.